Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje é a revelação do nosso destino! Gente, nós viajamos, como vocês viram aí no vídeo de ontem, né? E acompanharam os stories, mas... Agora sim chegou o momento de eu falar pra vocês onde nós estamos, né? E onde nós vamos passar aí os próximos dias? Sim! Que no caso é em... Guarujá! Exatamente, galera! Viemos aqui pro Guarujá pra gravar uma série de vídeos, tá? Um monte de coisa, vídeos diferentes que envolvem praia, envolvem outras coisas que tem aqui, atrações... Enfim, muita coisa que a gente vai fazer aqui que já está agendado até. Vídeos completamente diferentes do que vocês já viram aqui no canal. Nunca antes vi isso. Exatamente! E aí, galera, o que que acontece? Nós pegamos, né, um... A gente tinha que pegar um lugar pra gente ficar. E aí eu falei, ah, cara, não vamos ficar em hotel não, vamos ficar numa casa. E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês essa casa. É uma casa muito grande. Porque é a casa! Cara, ela é bem top, bem da hora. E eu vou mostrar pra vocês primeiro por fora aqui, tá? Acho que aqui já dá pra dar uma vista legal pra vocês. Então, 3, 2, 1 e... Tcharam! Galera, dá uma olhada na casona, velho. Ela é muito da hora, muito legal. Ela é bem espaçosa, assim, tipo, tem bastante espaço. Aqui onde a gente está... Aqui onde a gente... Oi, uma bola! Calma aí, calma aí. Não! Ai! Meu Deus! Nossa, já estou... O bom dessa casa é que ela é tão grande que você pode chutar que ela nunca vai sair da casa. É, bom, enfim, vou mostrar pra vocês aqui, tá? É... Aqui é um jardim, cara. Nossa! Assim, quando eu vi a casa, tinha lá as fotos do jardim. Eu achei que o jardim não era na casa. Porque eu falei, cara, é muito grande esse jardim. É, fora, né? Um jardim, tá? Eu achei que era no lugar e tal. Mas, enfim, tem esse jardim bem grande, né? Aí tem o quê? Tem uma estrutura aqui, ó, da casa que eu vou ir mostrando aos poucos, tá? Esse vídeo vai ficar longo, provavelmente, mas... A casa é grande. Enfim, é isso, tá? Vamos lá. Essa primeira estrutura aqui, galera, é tipo um loft. Que é parecido com aquele loft do lado que a gente ficou agora em BH. Lembra que era uma parte lá da casa e tal? Ah, é verdade. Aqui é maior. E aqui é onde a gente vai ver filme. É, cara. A gente pode ver filme aqui, a gente pode descansar aqui, a gente pode ficar de boa. Sessão cinema, porque olha aqui. Jogar um joguinho, né? Alguma coisa assim. Esse lugar aqui é meu, acabei escolhendo o vídeo. Todo mundo já viu, escolheu primeiro. Mas eu sentei primeiro, então é meu. Ah, vai caber, olha aí. Nossa, esse lugarzinho é bom. Mas vamos ver aqui, ó. Essa parte, gente. Eu não sei o que que era aqui, mas eu só sei que cabe muito, 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 muito colchão, muita coisa aqui, né? Talvez eu acho que ficou pra visita, ou a pessoa fez, não sei, um salão aqui. Só sei que tem segundo andar ali também, ó. Olha que legal. Eu achei muito legal aqui. Bem gostoso, tem um banheiro aqui e tal. Banheiro é lindo. E aqui é uma parte que fica bem recuado, né? Bem pra trás da casa. Mas, enfim, vamos agora seguir, né? Que ainda tem uma outra parte antes de chegar na casa. Bom, gente, aí o que que acontece? Saindo aqui, ó, dessa parte, né? Que a gente tava, aí são esses lugares aí que eu mostrei. A gente vem pra cá, a gente chega na churrasqueira. Churrasqueira! Aqui é muito bom. Pedro, dá até pra fazer pizza. Olha aqui. Cara, pizza... Ah, mas isso daí não é possível. É aquele negócio que você pega pizza aqui... Mas, mentira, aí deve ser pra usar mesmo. Tico-tico, Pedro. A gente podia saber durar isso aí, né? A gente podia testar um dia pra fazer uma pizza lenha aqui. Eu sou boa, hein? Bom, mas, enfim, gente, tem essa parte da churrasqueira, tem mesa aqui, churrasqueira aqui. Outra churrasqueira. 67 geladeiras ali. A minha também. É muita geladeira. É, muita geladeira. Você pode comprar cada. É, Deus. Ó, o amor está na cozinha. O amor está na cozinha, né? O meu amor está na cozinha. Eu sou o amor de alguém, tô na cozinha. A gente pode separar ali as geladeiras por nome, tá? A de cá é minha. Essa é minha. Essa aqui é minha. Essa é minha. Tá, e aí, essa é minha. Essa daqui é minha. Essa é minha. É, e a Ana e a Laís ficam sempre. Eu posso ficar com micro-ondas. Eu sou com o forno. Bom, enfim, aí tem aqui, né, uma partezinha pra comer também, fazer um churrasquinho. Ali, ó, eu acho que é banheiro, né, e uma salinha ali pra testar. E aí, cara, o doido é que aqui a gente ainda tá no jardim. Ó, se você olhar aqui, a gente ainda tá no jardim. Entendeu? E aí, agora, indo pra cá, a gente vai começar a casa mesmo, né? A casa onde a gente tem, onde tem os quartos, onde tem as coisas. O seu quarto é aqui. Coitada. Nossa, mano. Eu não tenho coragem. Eu já entro ali, né? Não, não vira a moda. Não, 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 não é. Calma aí. Bom, enfim, gente, vamos lá. Vamos vir aqui, ó, por aqui. E aí, a gente vai chegar na piscina também, galera. Que a piscina. A piscina é algo que a gente vai usar bastante aqui nos vídeos. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, aqui é a parte da piscina. Olha. Aqui é a parte da piscina. A piscina é grande, velho. Nossa, eu queria jogar, Laís, velho. Queria realmente jogar, Laís. Mas, enfim, a piscina aqui parece ser... Ai, gostosa. Ela parece ser... Cara, ela é grande e eu acho que ela parece ser funda. Olha aqui. A piscina não é grande. Não, aqui ela parece ser funda real, velho. E outra, ela é assim, né? É. Ela vai descendo. Dá pra perceber isso também. Tá boa. Você tem os três estátuas da casa. Nossa, isso é engraçado. Danada, ó. Bom, enfim, gente. Aí, ó, tem... A água tá boa. Cara, tem... Tá? Tá. Nossa, eu achei essa parte aqui bem confortável pra sentar, viu? Bem macio, né? Que paz, amiga. Tá tovendo nos topados e não tá aí. É verdade. Ali, gente, é a parte da... Ah, cara, eu acho que é pra ficar aqui e tal. Tomar um suquinho, tomar um sol. É, não num tempo desse, né? Porque esse tempo aqui tá realmente de dar tristeza na vida. Ô, Pedro, agora um adendo. Olha essa vista, velho. Olha que lindo, velho. Esse fundo de natureza. Sabe? Eu tava falando pra eles que, tipo assim, eu nunca fiquei numa casa que é tão próximo do... Da montanha, entendeu? Óbvio, a gente sempre vai na praia, a gente vê a montanha no horizonte e tal. Mas do lado, eu nunca tinha vindo. Acho que não vem vizinho. Nosso vizinho são os animaizinhos. Muito doido, velho. Muito doido. Nossa, imagina a gente entrar lá. Nossa senhora. Enfim, gente. Aí aqui, ó. Tem uma partezinha que dá pra ficar sentado ali e tal. É uma piscina menorzinha aqui, ó. Fica suave. É, tranquilo. Brincar de barba, Pedro. Cara, a piscina realmente é grande, velho. É. Não é grande mesmo. Bom, ok. Agora nós vamos entrar na casa. A parte de dentro. Aí agora ficou bom. Então vamos lá. Essa casa é uma casa, tipo, com muita, muita, muita coisa, tipo, artefato, relíquia, assim, sabe? Uns negócios, tipo, diferentes. Eu vou mostrar pra vocês um negócio ali que vocês vão ver. Aí, gente, aqui, ó, tem uma mesinha também pra gente comer. Cara, vocês viram que, assim, mesa pra gente comer não vai faltar, né? Aqui pode ser o café da manhã. Não, tem, é, a gente pode fazer uma refeição em casa. Aqui café, ali o almoço, aqui o jantar, lá o jantarzinho mais da noite, sei lá, velho. A ceia. No sofá também dá pra comer. Dá, dá. Aqui nessa mesa. Aqui, gente, aqui essa parte aqui. Não, tem outra. Aqui, gente, é um espaço também, acho que pra, sei lá, convivência, né? É, e pra apreciar também a vista, uma coisa, assim, bem gostosa. Pra apreciar, tal, tem, cara, tem muita, muita, muita decoração essa casa. Muita, muita. É, assim, nó, é bizarro. Mas, enfim, gente, aí aqui, ó, uma coisa que eu achei muito doida essa casa são essas colunas aqui, tipo, parece aquelas colunas de, ah, eu não sei, cara, tipo, dos castelos de Game of Thrones, mais antigas e tal. Uma coisa meio medieval, né? Medieval. Bom, enfim, vamos lá, galera, agora sim nós vamos entrar na casa. E lembrando que a gente tá entrando pela parte de trás, né? É. Mas, vamos lá, então. Bora. Bom, aqui tem outra mesa, jantar, ó, tem um vazão gigante aqui, caraca, agora que vai, é tanta decoração aqui que eu vejo as coisas pela primeira vez. Ô, Pedro, o Lumière tá aqui. Hã? O que que é isso? O Lumière. O Lumière? Da velha. Ah, aí, ó, tem, tem um monte de coisa ali. E, tipo, assim, prato, o que não falta, né? Se a gente quiser não lavar louça um tempão. Não, prato a gente pode tirar aqui da parede. A gente vai destacando a parede. E, gente, ó, isso aqui, ó, isso aqui eu quero até falar pra vocês, ó, boatos fortes, né, boatos quentes, que isso aqui, a dona, né, da casa, ela conseguiu comprar num leilão, tipo, isso aqui é uma, um objeto do filme Gladiador, não sei se vocês já assistiram e tal, mas é um filme muito conhecido e isso fez parte do filme. Carroça. Então, assim, cara, é muito doido isso e eu lembro da cena, eu lembro da cena por causa disso aqui, ó. É uma viga. Esse negócio aqui que faz a cena toda, esse espinho da roda. Mas, enfim, gente, é isso. Aí aqui nós temos a parte da sala, tal, né, vocês podem ver aqui que tem bastante, bastante coisas, bastante lugar. Ali é a cozinha. Dá pra mostrar rapidão aqui a cozinha. É, a cozinha a gente vai comer, né, tal, aqui, né, tem a cozinha. E aí, é, grande, aí nós vamos para o segundo andar. E, mano, no segundo andar eu acho que vocês vão, vocês vão pegar e vão falar assim, no, porque a hora que eu subi pela primeira vez eu falei assim, nossa, a primeira vez que eu vejo um sobrado é um segundo andar assim. E ó, que legal, parece ser Minecraft, né, quando você coloca já as vinhas, ela vai crescendo sozinha. Olha esse. Olha esse relógio. Olha esse relógio, velho. Esse relógio é daqueles relógios que nos filmam e começam a fazer assim, ó. Não, e o que o barulho é? E aqui começa a... Se esse negócio tocar à noite, imagina alguém deixando meio que um alarme aqui. É, então, talvez. Eu acho que eu... Não! Olha, tem uma ladeira. Enfim, acho que é bom só não mexer, tá? Mas, vamos lá. Olha isso aqui. Acho que isso só... King of Thrones. Eu queria entender, o que é isso? São sapatos? Armas duras. Olha, armaduras. Será que é os bicos dos... Hum, de guerra. Que massa. Cara, muito louco. Muito louco. Bom, vamos lá. E aqui a gente tem cada um de nós. Tem muita coisa. Olha, cara, mofone, o ombito mais alto ali. Muita coisa, cara. Tem um pedro ali, ó. Nossa senhora. Vai, vamos lá então, agora. Vamos pro segundo andar, gente. E, vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, gente, vamos lá. Aqui no segundo andar, é muito doido. Por quê? Tem uns vãos aqui, né, gente? Olha isso. É como se fosse uma ponte aqui, ó. Aqui é a ponte para os quartos. É uma ponte real, ó. Vamos pra lá. Vamos pra cá. E aí, a gente tem aqui os quartos. E, igual eu falei pra vocês, que a casa tem muita antiguidade, muita coisa assim, né? Que vocês, acho que já viram isso. Mas, enfim, olha o tanto de quadro. Não tem um quadro. Pra lá e tal, pra cá. Enfim, cara, são muitas obras de arte, muitos quadros, é muita coisa, muita decoração. E aqui, como que é o nome disso? Vinha. Não, não é. Samambaia. Samambaia. Olha o tanto de sábio. No Minecraft ali. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ir de quarto em quarto, então. Nós temos aqui um quarto. Esse quarto aqui, ó. Ele tem duas camas e tal. Tem a vista aqui pra... Ó. Ó, o quartal, hein? Isso aqui a vistinha é boa, hein? Esse quartope. Aqui é um quartope. Beleza. Aqui, então, é um quarto. Aí tem ali o banheiro. Banheirinha. Banheirinha. É. Aí, a gente, vindo pra cá, tem outro quarto. Outro. Esse quarto é meu de Carol. E as portas, gente, são portas grandes altas. Altíssimas. É, isso aí é bom pra mim. Muito louco. Tá, aí tem aqui o quarto da... Laís e da Carol. Laís e da Carol. Que é cheio de quadro de meninas de costas. Desde a entrada até aqui. É legal. É mesmo. Elas tão mudando segredinhos, hein? A Carol e eu. Essa daqui não tá de costas, não. Isso aqui é o nariz, aqui é a boca. Ela tá olhando assim. Pode ser orelha, né? Verdade, Pedro. Tá, tá. Tá se olhando, hein? Então, essa também. Bom, enfim, é. Aí, também tem a janelinha legal aqui, ó. Vamos ver a nossa de vocês. Também muito doido. Muito louco. É uma TVzinha. Uma mini TVzinha. Eu nunca vi uma TVzinha desse. É que combina coisinha. Essa TV é grande. Bom, vamos lá. Aí tem aqui o banheiro e tal. Aí a gente vem pra cá. Cara, o que é isso? Não mexe tão... Danger, tá. Flash explosão. Danger, Flash. Um, dois, três e... Para, para, Pedro. Vou desligar a chave da casa aqui. Vai! Tá, vamos lá. Chega aí. Aí tem outro quarto aqui. Ele quer fechar. Tá, outro quarto aqui. Esse aqui é o nosso. Que, no caso, é do João e da Ana. Beleza. Quarto. Aí eles têm uma... Nossa, que cama gostosa, grande. Nossa, e eles têm ar. Eles têm uma sacadinha aqui. Eu tenho. Sacadona. Ah, tem uma sacadinha aqui. Vai ter falta na Moscone aqui. Amiga, eu vou vir tomar café com você. Se abrir um solzão aqui, vai ter falta na Moscone. Ah, com certeza. Você tem dúvidas? E minha também. Pedro, deixa eu te falar. Você viu pra onde que sai isso aqui, né? É no outro quarto, no caso. É o meu. E é o seu. Bom, vou mostrar. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui, galera, também tem o banheiro deles e tal, que é desse lado. Banheirão. Banheirão. Já deixei todas as minhas coisas prontas já. E aqui a gente tem um mini hall. Nossa, velho. Cara, aqui dá pra jogar um truquinho. Truca, truca. Ó, o braco. Você joga e eu fico aqui. É, então. Ai, amiga. Aqui dá pra jogar um trucão. Truca. Bom. Seis. Tá, vamos lá, então. Agora vamos pro quarto que eu vou ficar. Que é esse daqui, gente. Bom, gente. Aqui, então, é o quarto que eu vou ficar, tá? Ó. Já separei as minhas coisas. Já até vou mostrar pra vocês e tal, mas... Eu vou falar uma coisa. Enfim, tem aqui, ó. Minha cama. Que eu vou pegar, vou deitar, vou dormir aqui. Essa cama é gigantesca. Essa daqui é pra caso eu... Cansa naquela? Cansa naquela. Caso você fizer xixi na cama, você vem na outra. É, exato. Tá? E, gente, aqui tem a sacada. Que é a sacada que interliga ali com a... Com a dança do João. É, então. Gente, pode, então, no meio da noite, Joãozão. Vim aqui, então. Ah, bater um papo. Bater um papo. Ah, meu garoto, como é que tá? Cantar. Cantar. Fazer umas piadas que nem a praça é nossa. Fica esperto. Tem que dar... É, deixa quieto. Eu não quero falar nada. E aí, gente, ó, tem ali, ó, ali dentro, que é o banheiro. E o banheiro tem um negócio muito louco. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Só pra mostrar. Já arrumei minha roupa toda. Olha, gente. Tem as coisas... E aí, aqui é o banheiro, cara. Ó, banheiro. Tá um pouco desarrumado, né? Porque eu já tomei um banho aqui. Mas, enfim, olha isso daqui, cara. Que doido. Tem uns grilos aqui. É, tem uns sapos. Vamos perceber, uns borboletas. Tem uma banheirona aqui e tal. E o box. E aí, é isso. Este é o aparte. Legal. Aqui é a casa de praia. Né? Por quê? Até vale lembrar, né? Porque vai que... Não sei. O pessoal não sabe. Aqui, galera, vai ser a casa de praia. A gente aqui no Guarujá tem, né? Praia e tal. Então a gente vai fazer vários vídeos na praia. Mas a gente vai também usar aqui a casa, né? Pra gravar, fazer um monte de coisa. Convidar pessoas e tudo mais. Grita. Exato. Então, é isso. Agora, bora lá que falta mostrar essa parte aqui. Bom. Aí, galera. A gente vindo pra cá, ó. Tem mais um espaço. Nossa, que é um espaço grande. Vou jogar bola aqui. Não, não pode não. Vai quebrar um vaso aqui ou... Não, é. Um vaso aqui que quebra... Deve custar... Meu Deus. Bom. Olha, tem um outro espaço ali. Ali tem um espaço que é tipo... Tem alguém dormindo aqui, parece. Vai ter alguém que vai dormir aqui. Já preparou o cantinho. Já preparou a cama. Nossa, mas aqui também tem um... Não sei o que é aqui, mas eu acho que é uma sala, né? Não sei. Mas, enfim, gente. E... Agora sim, eu acho que... Mostramos a casa toda aqui. Toda. Olha isso aqui, velho. Fique, é muito grande. Mano, que doideira, velho. Muito louca essa casa. Dá pra gente, tipo, se perder aqui. Não, real. Tipo assim, é bem, 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 bem grande. E é uma casa diferente demais. Demais, demais, demais. É mesmo? Bom, enfim. Vamos lá pra baixo, então, gente. Pra eu pegar e falar mais algumas coisas com vocês. Bom, galera, então, essa daqui é a casa de praia que a gente vai passar vários dias. Nossa, velho. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o tempo hoje não tá muito bom. Não tá favorecendo. É, o tempo não tá propício, mas, cara, a hora que é um solzão, mano. Não, mas enquanto isso a gente pode aproveitar a casa. A gente pode ver filme. A gente pode aproveitar a praia. Não, fazer, fazer vídeo, velho. Fazer as coisas que dá pra fazer aqui. Sim. Entendeu? Aí a gente faz aqui, faz na praia, faz... Nossa, tem tanta coisa que a gente vai fazer aqui, gente, que vocês não têm noção. Fiquem ligados a semana toda. Todos os vídeos vão ser aqui, a gente vai gravar aqui, a gente tá fazendo todas as coisas aqui. E é isso, tá? Meu, muito joinha. Muito like. 100 mil likes, no mínimo, tá? No mínimo. E se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado, todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8. Esses são os horários sempre, tá bom? Lembra de seguir aqui, ó. Segue lá. Segue nas redes sociais. E um beijo pra todos vocês aí. Valeu, falou e tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu clico aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top e clica aqui é nóis. Vai lá.